Tá feia a coisa, tá feia a coisa no Setoró, em Ceilândia. Na região, muitos bueiros estão sem tampa. E aí, os moradores precisam se virar pra conter a força da chuva. Cristine e o Taviano, foi lá e mostra pra gente. Os moradores elaboraram um documento que lista 17 bocas de lobo entupidas no Setoró. Muitas estão alagadas por conta das últimas chuvas. A falta de lugar pra escoar a água é um problema antigo na região. O pessoal não faz a limpeza adequada, né, que tem que fazer, né, e aí a gente fica aí a mecer. E aí, esse tempo agora chovendo, igual você vê que tá chovendo, né, todo lugar tá essa chuva, e a gente sai pra escada. De acordo com os moradores, essa rua aqui na quadra 19 acaba sendo a mais castigada com esse problema das chuvas e das bocas de lobo. Isso porque, com a força da água, uma grande quantidade de túlio acaba sendo trazido pra cá. Os moradores precisam usar blocos de concretos nos muros pra evitar que a parede venha ao chão. Por duas vezes, a parte do muro caiu por causa da chuva, porque a enxurrada é forte mesmo. Pra evitar que o entulho entre na rede de esgoto, os moradores soldaram as grades nas entradas das bocas de lobo. Como as equipes de limpeza não visitam sempre o local, seu Olívio conta que ele mesmo faz a limpeza do bueiro na frente da casa dele. Toda vez que dá chuva, tampa. Se eu não limpar, é. O governo, é claro que não fica todo dia pondo gente pra limpar, né. As caixas de esgoto no chão são outro problema. Muitas estão sem a tampa de ferro. No lugar foram colocados blocos de concreto que estão desnivelados com a pista. Dificuldade pra passagem de carros e também de pedestres. Pra cadeirantes, então, é impossível transitar. Passar um carro aí, quebra, ou então não tem como passar com a cadeira de rodinha. Não tem nem como. Em novembro, a TV Record esteve no setorói e já havia constatado o problema. Na época, a Nova Cap informou que assim que acabasse a greve, atenderia a população. A greve já acabou há mais de um mês, mas pelo jeito, as bocas de lobo continuam entupidas. Não vem já. A gente já chamou. Não vem nunca. Nunquinha. Ah, mas vai, vai. Claro que vai. Vai. Ano novo, vida nova. É. E o balanço presente ao lado de vocês. Vamos dividir aí as coisas pra gente poder entender essa questão dos bueiros. Abre lá, Jota. Abre lá que eu vou contar uma história. Vamos começar pelas tampas. Será que essa é a primeira imagem? Essas tampas valem dinheiro. O povo pega, rouba pra vender, não é? Vender e fazer um dinheirinho. Então isso aí é caso de polícia. Quando você vê alguém roubando tampa de bueiro, denuncie a polícia. Mas denuncie imediatamente. Bem, essa outra parte aí da inundação, você morador também pode fazer a sua parte. Primeiro, não é? Não jogando tudo dentro da boca de lobo. Tem gente que joga tudo. Você viu, outro dia nós abrimos isso aí, ao lado da reportagem, ao lado da Nova Cap. E você, não sei se você vai se lembrar, mas tiramos aí de dentro roupa, sapato. Tinha até um pedaço de um móvel, não sei se vocês lembram. Um pedaço de um móvel aí dentro. Então assim, não dá pra jogar tudo dentro da boca de lobo. Tá bom? Não dá. Cada um tem que fazer a sua parte. Faça como aquele senhorzinho lá, que cuida do cantinho dele. Se cada um cuidar do seu cantinho, a vida vai ser melhor pra todo mundo. E a outra parte é a administração regional. A administração regional precisa também entrar nessa história, fazer a sua parte com a fiscalização e repor as tampas de bueiros, não é? Com certeza ela vai pedir isso pra Secretaria de Obras. Eu recebo aqui a informação que a Secretaria de Obras disse que até março, todos os bueiros serão desentupidos e... Tampá! Tampá! Certo? Ednardo Viana! Pois não, Henrique? Tudo bem? Tudo tranquilo? Parou de saudade de mim, não? Saudade, claro. Isso é bom. Oi, Ednardo! Pode dizer. Abre a sua agenda bonita, aquela agenda que a recorde só pra alguns, né? Essa agenda linda que você tem. A Secretaria de Obras informa que até março, né? Eu disse aqui rapidamente o que cada um tem que fazer pra gente ter uma vida melhor aí, não é? Então, a Secretaria de Obras tá prometendo bueiro e desentupir tudo até março. Por favor. Tá marcado aqui, vamos marcar pro primeiro dia de março? Primeira semana de março. Isso aí não dá pra esperar mais não. Primeiro dia de março, uma terça-feira, ok? Tá marcado aqui. É muito sufoco nessa região aí. O povo já tá sofrendo desde o ano passado. A reportagem mostrou. Por favor. Agora é hora de falar da promoção Sabor em...